A última notícia é que não foi tão boa assim para o torcedor tricolor. Ontem no CT do Caju, o Atlético Paranaense venceu o Joinville por 3 a 0. Felizmente foi apenas um jogo treino e nós temos aí algumas imagens para mostrar para vocês aí os gols dessa partida, porque ontem a imprensa não estava autorizada a entrar no CT do Atlético Paranaense, mas a gente conseguiu imagens com a assessoria do Atlético. Vamos ver aí os lances do jogo. No primeiro lance o Maranhão passou pelo Diego Jussani, cruzou e o Pará não conseguiu chegar, gol do Atlético. De novo jogada de Maranhão e Elias. O Elias já tinha marcado o primeiro, marcou o segundo, Maranhão puxando o contra-ataque e aí você já vê o gol do Marcão. Falha ali do Diego Jussani, sem chance para o Ivan. O Joinville até tentou reagir, mas o Atlético Paranaense dominou o jogo atlético, que jogou com oito jogadores que participaram da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado e o Joinville está com um time novo, tem ainda um grande problema de entrosamento, coisa que não acontece com o Atlético Paranaense, como eu disse, o Atlético jogou com praticamente a base que subiu para a Série A no ano passado. A gente segue vendo alguns lances. A maioria dos lances é do Atlético Paranaense, até porque quem nos cedeu essas imagens foi a assessoria do Atlético Paranaense. No segundo tempo o Joinville teve algumas oportunidades, como você vê, mas a equipe também que o Arthur Neto colocou no segundo tempo era totalmente modificada, não era o time titular, o time titular jogou apenas no primeiro tempo. Obrigado. 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 Obrigado.